Então gente, eu estou aqui com a segunda parte, vai ter que ser bem rapidinho, ela é muito massa gente, eu tirei a outra, foi bem mais fácil a roxa, eu só tirei e ela saiu inteirinha, e é muito boa gente, então gente, com esse o vídeo eu só vim mostrar pra vocês, nossa eu vou fazer outro vídeo, só vim mostrar pra vocês aqui bem rapidinho, só pra vocês verem esse negócio aqui é um máximo, mas eu ainda prefiro a verde, é mais consistente. Do que essa aqui, mas as duas são boas e são muito massa, olha o que é isso, ela realmente pica no chão, olha aqui, cadê? Ela pica no chão e você pode, ela é tipo uma mocinha, entendeu? Igual aos outros, só tem uma consistência diferente. Então gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixem um like, se inscrevam no canal, espalhem para todos os seus amigos, um beijo e até o próximo vídeo!